Faz de conta que a meia é uma bola Faz de conta que o mato é jardim Eu vou brincar, eu vou brincar Se eu não brincar, ninguém brinca por mim Faz de conta que eu gosto do freio Faz de conta que eu sou um pinguim Que eu sei nadar, eu vou nadar Se eu não nadar, ninguém nada por mim Faz de conta que eu sou colombina Faz de conta você é o alequim Eu vou pular o carnaval Se eu não pular, ninguém pula por mim Quem vai querer brincar? Quem vai querer, vem cá Brincar é pra já Faz de conta que eu toco um chorinho Bem baixinho no meu bandolim Que eu sei chorar, eu vou chorar Se eu não chorar, ninguém chora por mim Faz de conta que bateu a fome Que a vovó fez um belo pudim Eu vou comer, eu vou comer Se eu não comer, ninguém come por mim Eu vou brincar, eu vou brincar Se eu não brincar, ninguém brinca por mim Eu vou nadar, eu vou nadar Se eu não nadar, ninguém nada por mim Eu vou pular, eu vou pular Se eu não pular